Ó, primeirona boa de um amigo meu lá de Belo Horizonte. Ei, Joel, segura aí, sabe que não a conhece. Vou tentar fazer uma segunda voz pra ele. Assunta. Se alguém me perguntar como eu aprendi de amar, como nasceu nossa paixão. Eu entro com a cebolinha. Eu respondo, foi milagre, milagre da natureza. E numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza. No portão da sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava sem a gente perceber. E os pingos que caía, o seu corpo foi molhando, aos poucos a roupa colando. E ali foi me mostrando o que eu tanto queria ver. Ó, Joel, bom demais, menino? O seu vestido molhado, no seu corpo e o colado, me dava água na boca. Se abraçando nem sentiu, que a chuva que caiu, de repente te desfio, sem você tirar a roupa. O meu povo do meu Brasil aqui vai um abração do Silvano. Valeu, Joel, bom também, menino.